Para não contaminar a pasta, eu tiro no dedo, tá vendo? É essa daqui, ó. Prevente antiplaca. É normal você escovar o dente, isso é um pouco de sangue, tá? Até a gente sai. E... Isso não tem problema, não. E não tem problema não enxaguar. Nem se enxagua. Esse aqui... Ah, não. Essa aqui... Essa aqui é a minha. Essa aqui que eu botei adesivo aqui para não confundir, é das meninas, tá vendo? A serra da mais dura. Aí, eu faço isso, ó. Ó, tá vendo? Só um pouquinho. Ó, o cheirinho, tá vendo? O cheirinho. Menos, né? Eu acho que essa quantidade tá boa. Agora o cheirinho já sabe que vai escovar o dente, né? O cheirinho já sabe. Vai, o cheirinho. Vem, o cheirinho. Vem cá, mostra aqui. Eu pego ela assim, ó. Abro a boca dela. Ó. 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 O que é? Não tem calma comigo, não. O dia deve ter botado um pouco mais. Ó. Abro a boca dela. Ó. Aquela quantidade foi pouca. Vou botar mais pasta. Ó, escovo bem. Aqui. Aqui dá muito tarta nela. Tá tarta demais. Aqui dá um tarta. Mas elas deixam. Você vai reparando? Aqui. Ó. Aqui dá mais na gauchinha. E aqui. Dá mais na linda. Mas, ó. Branquinho. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. 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 Tá branquinho. Por quê? Mamãe escova com prevente. Aí eu abro assim. Aqui também. Aqui. E tava cheio de tarta, irmão. Prevente limpou tudo. Né? Mostra pra ele. Mostra. Isso. O sorriso sem tarta, Lu, mãe. Olha. Olha só, mãe. Aí eu vou fazer na linda pra você. Pra linda, como o dente é maior... Coloca essa quantidade aqui, ó. É bem maior do que da gauchinha. E ela fica assim. Não deixa no começo, né? Mas ela acaba cedendo. É aqui onde tinha maior quantidade de tarta. Mostra pra câmera, filho. Não escovando seu dente. Não escova o dente. Olha que gostoso, viu? É bom a gente conversar. Ah, mas vai ficar cheio. Cheiroso. Vai ficar cheiroso. O dente da linda, né, filha? Vou escovando o dente pra ficar bonito. Olha aqui. Deixa eu ver se ela tá sentada. Olha como é que tá bonito o dente da linda. Então, viu? Mostra esse sorriso. Faz ser, mãe. Esse aperiente é muito bom. Fazer propaganda também. É pros canjinhos calzando, né? Aqui. Onde tinha muito tarta ali em cima. Tem quase mais nada. Deixa a mãe ver aqui embaixo. Abre essa boca. Abre. Abre, abre. Abre. Aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, limpinho. Limpinho esse de baixo. Isso aí, mãe. Tá bem. Agora a mãe vai escovar também. Vou mostrar pra vocês que eu escovo. Tchau. 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 Tchau.